Música 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 Vai ser de rádio Vai ser de bichinho rádio Vai gerar outra de amor E quantos que se sentiu Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei E muito mais Tem bolas Porque tem tudo a qualidade Que é isso É tão lindo Ele bate Para Quando é fogo Hoje o que com a mão Caiu Bebêa Na caixa de manhã Ele não come Ele é um balão Ele é um balão E é que é O sapinho É muito enlaçado E é um parianço Ele vai tentar de novo Olha Ele diz O Senhor Ele é um amor Ele é um amor Ele é um amor Ele é um amor Ele é bacana Ele não sai Ele mata Olha Olha Que tem poder Está com poder Este é que é gratuito Este é um summoner Irmã Vamos ver o que é que eu vou fazer. Se inscreva no canal. 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 E aí